Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros. Hoje eu vou apresentar para vocês um C3 GLX 1.48 Lóbulas Flex, veículo do ano de 2010. Para-choques na cor. Aro 14, que é o perfil do pneu 18565. Carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva. Vou mostrar para vocês a parte interna. Metallica abertura da porta, uma cilita cromada. Banco do motorista com ajuste de altura. Direção com regulagem de altura. Vidros, travas e retrovisores elétricos. Direção elétrica. Veículo com apenas 55.825 km rodados. CD player com MP3. Ar quente, ar-condicionado, desembaçador traseiro. Vidros elétricos. O carro está bem bonito mesmo. Os bancos traseiros também possuem as maçanetas cromadas. Os bancos traseiros possuem encosto de cabeça. Veículo ideal para quem busca... Conforto. Um veículo bastante econômico para o dia a dia. Excelente relação em custo-benefício. Essa versão também conta com brake light. E aí pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem maçanetas de vistoria cautelar. Isso garante que você está comprando veículo de qualidade. Isento de qualquer histórico de sinistro, leilão. Ou até mesmo locação. Está aí C3 GLX, só que na Classific Carros. Nosso endereço é rocarina florence 1410. Nossa loja é Classific Carros. Nosso site é vocedepom.com. E nosso telefone é 019-3243-6665. Quer mais informação sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse nosso site e você encontra tudo isso e ainda faz simulação de financiamento. www.ocdcarro.com Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo a vida. Vem pra loja, vem!